Olá, vereadora. Vereadora, vereadora. A palavra, senhor presidente. A palavra, vereadora, ciderno. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos, vereador. Boa noite, pessoas aqui presentes. Boa noite, impressa, escrita, falada. Boa noite, família Goiânia. Bom, vou iniciar minha fala falando da visita que nós tivemos aqui na semana passada, na sexta-feira, da deputada estadual Beth Sayão. Ela veio fazer uma visita com a Ilha, não é a primeira vez, ela está sempre por aqui, e onde ela foi recebida também por uma entrevista na Rádio Céu. E lá ela deu entrevista e falou da preocupação dela com a saúde da mulher, com a violência doméstica contra a mulher, com o abuso de criança e adolescente. Ela faz parte da condição que investiga a pedofilia. Então, está aqui o nosso protesto de estima e apreço. Uma pessoa fica sempre preocupada com a família do Elías. Tem também uma equipe de jovens, né, do nosso princípio. Acho que a gente já deve ter ouvido falar deles, né. Equipe Twister, né. Não é a primeira vez que a gente vê o jornal que ele está fazendo uma ação de solidariedade. Essa semana, dia 7, no sábado, dia 7 agora, dia agosto, eles foram até Barredos, com a sangue, né. Então, até quero ler um trecho aqui do jornal, que eu achei muito interessante e tocante. São jovens, é adolescente entrando na juventude, né. Que dá aí um exemplo, né, para o nosso jovem coerência. É o gesto de solidariedade, uma atitude de herói. A doação de sangue se caracteriza por um ato de solidariedade, uma ação voluntária e consciente, com a finalidade de salvar vidas. Então, tá aí, esses jovens, parabéns, que eles sejam sempre um exemplo. Que os jovens coerentes se esperem neles, porque não é a primeira vez que a gente vê. São jovens que estão sempre procurando se unir para praticar o bem para a nossa comunidade. Não só da nossa cidade, mas da nossa região. Parabéns, equipe Twister. Bom, eu quero falar um pouquinho do projeto Minha Casa Minha Vida. Não é nenhuma e nem duas pessoas que me procuram e perguntam assim, onde é que estão as nossas casas? Nós estamos precisando. A gente fez um censo, esse tempo atrás, recebemos uma senha e a promessa, quase que uma promessa, das nossas casas. E até hoje a gente não ouviu falar mais nada. Então, a gente precisa das nossas casas. Nós queremos as casas que a gente tem condições de pagar. O projeto Minha Casa Minha Vida é um projeto à altura das pessoas que necessitam de uma casa. Então, fica aqui o meu protesto contra a demora. E não sei se o prefeito vai fazer ou não, mas eu peço para ele estar pensando nas famílias que não têm casa, as famílias que precisam de um ar. Então, está aqui o prefeito. Vê se o senhor consegue construir pelo menos um pouco de casa para estar ajudando as pessoas que não têm condições de pagar o aluguel, que esse projeto vem ajudar. Uma coisa também que eu quero falar aqui também, recebi uma queixa de várias mulheres que fazem ginástica ali no parque, perto do ginásio esporte. Gostaria de falar com o ministro do prefeito, senhor? Ó, tem poeira, porque não está chovendo, né? A gente sabe que está terrível dentro. Mas, as mulheres estão com nojo de deitar nos colchonetes para fazer ginástica. Várias mulheres já procuraram e falaram. O quartinho lá, o ponto onde guardam os colchonetes, então nem se fala. Então, gostaria que o senhor falasse para o prefeito, falar para a pessoa responsável pela limpeza lá do local? Então, um cuidado melhor lá no lavar, limpar, fazer o que for necessário para melhorar a higiene desses colchonetes lá, porque está difícil. As mulheres falaram que está difícil deitar lá para fazer ginástica. Bom, eu gostaria de falar, porque hoje eu entrei com vários requerimentos, mas não entrou na pauta, porque já estava atrasado. Mas, eu venho recebendo muitas queixas, não é de hoje. E essa semana passada foi uma queixa muito difícil, não foi só de uma nem duas pessoas, não. Principalmente lá no postinho, no PSF, lá do... Ah, muito obrigada. Só para terminar minha fala. Lá no PSF, do Tônico Garcia. Teve um dia dessa semana que não teve médico. De vez em quando acontece isso. As pessoas ficam o dia inteirinho lá, esperando. O médico não apareceu. Apareceu um médico à tarde, que é anestesista. Ele não tem, assim, o costume de atender clínico geral. Não atendeu as mulheres, porque falou que não estava habilitado. Ele poderia se dar um atestado para quem trabalha e perdeu o dia para ficar lá para ir ao médico e não recebeu a consulta. Acho que o médico está certinho. Então, e recebendo tantas reclamações, eu fiz uma indicação de número 109, pedindo para o prefeito fazer concurso para médico especializado em PSF. Aqui em Guaíra, nossos médicos são concursados em especialidades. Em clínico geral e médico da família, não tem. Então, faz o concurso. Vai ter concurso agora? Que o prefeito já abre concurso para médico com especialidade em programa de saúde da família. Eu acho que vai atender muito melhor. O restante eu deixo meus 10 minutos finais. Muito obrigada. Obrigada.